Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, hoje é dia 28 de agosto e nós estamos aqui começando mais uma semana juntos, hoje é segunda-feira da 21ª semana do tempo comum, é uma maravilha, né? Estar aqui com a palavra do Senhor, começar a semana com a palavra dEle, que esta palavra nos ilumine, aqueça o nosso coração e nos mostre tudo aquilo que o Espírito Santo tem a nos revelar. Hoje é dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, é lindo de ver a história de Santo Agostinho porque é uma história de conversão, né? E de conversão sincera. Agostinho vivia uma vida de pecado, uma vida perdida, longe de Deus, ele não tinha direção, mas ele tinha a fome, o desejo. E aí ele realmente, depois de muito tempo, depois de 28 anos, a mãe dele ali rezando por ele, ela também é santa, né? Amanhã vai ser o dia dela, ele se converte. Então, que bonita a oração de uma mãe por um filho e que lindo ver a conversão de Santo Agostinho. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, ele deixou tudo escrito num livro que se chama Confissões, no qual ele escreve mesmo, ele faz a sua confissão ali, toda a vida perdida dele e como é que ele encontrou a Deus. Que lindo, né? Hoje, que Santo Agostinho interceda por nós. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Mateus, capítulo 23, os versículos do 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo... se alguém... não, o que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele, e quem jura pelo templo, jura por ele, e por Deus que habita no templo, e quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele denunciava a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus, porque eles falavam uma coisa, mas viviam outra. Isso é hipocrisia. É você fazer um discurso bonito, as pessoas se encantarem pelo seu discurso, mas na prática, você não vive o que você prega. E Jesus via muito isso nos mestres da lei e nos fariseus. E por que você acha que esses mestres da lei e fariseus odiavam Jesus? Justamente porque Jesus falava a verdade sobre eles. Tanto é que eles tinham tanto ódio, tanta raiva de Jesus, que eles o mataram. Tentando sufocar a vós, mas Jesus ressuscita. Então veja que Jesus denuncia essa hipocrisia. Ele fala, não adianta nada você ter um discurso bonito, você falar bonito, você ensinar, você converter, você percorrer o mar e a terra para converter alguém. Mas você não viver o que você prega. A nossa vida tem que ser o nosso maior testemunho. Nós temos que evangelizar através da vida. Como dizia São Francisco de Assis, evangelize e, se preciso, use as palavras, mas que a sua vida seja o evangelho. Assim como Jesus, ele pregava, mas ele também vivia o que ele pregava. Ele foi humilde. Ele servia aos outros. Ele viveu uma vida de pobreza. Ele cuidava dos doentes, dos famintos. Ele se preocupava com o próximo. Ele amava a Deus e amava o próximo. E ele entrega com humildade a sua vida por nós, na cruz. Então, que nós não sejamos hipócritas como os fariseus e mestres da lei. Para que Jesus não diga assim, ai de vós. Porque ele vai falar, ai de vós, Patrícia Costa. Como é que você está aí no YouTube, evangelizando, lendo a palavra, mas na hora que desliga essa câmera, você vive diferente. Ai de vós. Então, que eu também seja, né, viva isso. Que em todos nós, eu, você, que a gente viva os valores do reino de Deus. Não apenas que a gente fale, professe esses valores com a boca, com a língua, mas que eles realmente estejam dentro do nosso coração e sejam vividos com a nossa vida. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.